Sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com mais um vídeo de Brawl Stars Olha que delícia gente, estamos aqui com a nova utilização, tem muita coisa nova, o catálogo já está disponível Vamos ver tudo aqui, vamos conferir juntos essa nova utilização Uma nova forma de comprar, Bling é a nova forma de adquirir itens de personalização Pontos estelares não estão mais disponíveis, todos que você tinha foram convertidos em Bling Então eu tinha ali ó, 22.381 pontos estelares que foram transformados em 2.339 Bling Tá, então tá aí, eu tenho agora 230, 2.300 e poucos Bling Que eu já esqueci o tanto Bling, com Bling você pode comprar visuais, reações, sprays e ícones de jogador Maravilhoso, olha só, 2339, lindo, lindo, lindo Missões do clube, tá, de boas Vamos ver aqui, caça estrelas, olha, tem um desafio novo É hora de Blingar, pera lá, é referência a Power Rangers isso né É hora de Blingar, vamos ver o que tem aqui Ah, é o spray bonitão, nossa, achei esse spray lindo cara E olha só, dá bastante Bling Vale muito a pena, vidas infinitas Gente, é infinito cara, que da hora Nossa, curti mano Curti que é infinito hein E esse spray é lindo É maravilhoso esse spray cara, na moral O que mais temos aqui? Tem o novo modo O combate com o cachorro quente né Como que é o nome? Nossa, olha esse mapa cara, que doidão Lago de ossos Mano, que doido, o mapa Aqui voltou o mapa do... Do Stu lá, cadê o Futebrau? Será que tem aquelas... Ah lá, tem aqueles negocinhos lá de... De bater a bola Tá, legal, eu queria que aquilo lá fosse adicionado no criador de mapas né Então vamos pra loja, que é o que importa né Ó, grátis aqui, tem coisa grátis 740 moedas e 80 vales Que vão virar ali Fama Duplicador de ficha, tá Aqui umas promoções E aqui tá o catálogo Olha só, agora os preços das skins 2.750 bling Custam as de 49 né Que agora são 69 É Olha que top E aqui Liga a loja do clube, tá tudo normal, tá Eu tenho todas né Aí não aparece nenhuma skin ali Põe a Ana Prota Bom, vamos no catálogo então Bora entrar aqui Olha só A gente tá aqui com o RT Ali, aqui do lado dá pra gente ver que eu tenho Duas skins dele né A normal A escarlate Eu não tenho a patrulha Tenho todos os pins de skins Tenho o perfil Mas não tenho o spray O spray custa aí ó 750 bling E 19 Gema Bom, eu vou Pro meu brawler favorito Que é Brock Cara, Brock dourado Eu queria tanto Cara, nossa Mas eu tenho que comprar o prateado primeiro Cara, eu Boa que agora dá pra comprar quando eu quiser né Isso que é interessante Brock lindo Tem aqui também Cadê o grifo O grifo é o meu Meu favorito Dos favoritos mesmo Assim, vamos ver aqui Ah, e o rena não fica aqui disponível né Acho que é só notar que ele vem mesmo Olha que lindo o spray dele Mas eu não vou pegar não Tem esse aqui o especial ó Nossa, esse aqui custa Custa caro hein Tem o Sandy também Que eu gosto muito do Sandy Cadê o Sandy? Sandro Cadê você? Eu tô cego gente Se acostumem tá Nossa cara Eu não tô vendo o Sandy É impressionante Eu não tô vendo Nossa Vocês já devem ter visto ele Nossa cara Eu não tô vendo Calma É muito Brawler Aqui achei Nossa Alá Que lindo Sandy cor Eu sempre quis ele Nossa Eu posso completar com 81 gemas Tipo Ao invés de comprar por 149 Vou comprar por 81 Mas não vou fazer isso agora não Vou esperar ficar mais Na verdade é assim Eu nem pretendo comprar né Ó o Sandy dourado Dourado Eu posso comprar o dourado Mas eu preciso de moeda Sai de formiga Nossa Eu tenho quase o preço pra comprar o formiga hein Ai que lindo o perfil do coia Cara Eu preciso tá Vamos ver aqui Que tem uma coisinha piscando ali em cima né Bora Bora ver o que que é isso Doação de Reações De visuais Olha só Eugênio do mal 8 bit virus E a Jess Gatuna Que legal 8 bit virus Finalmente tem aí Um pin próprio cara Era uma coisa que eu queria muito Agora só falta spray E foto de perfil né Pra ter respeito Com quem pegou essa skin Porque é uma skin lendária né Então tipo assim Ela merece Ter todas as customizações Que uma skin lendária tem Olha lá que da hora Só não tem né A animação no momento Qual que é o som dela? Não tem som também Ainda não tem som Mas é bem bonito Bem bonitinho Deixa eu ver Vamos andar aqui no clube Vamos ver aqui Cadê 8 bit Vamos fazer o seguinte Vamos colocar 8 bit Ele sobe Spins dele sobe também Aqui ó Que lindo É lá Muito bonitão Vamos continuar Vendo o catálogo Aqui Porque tem muita coisa Na verdade Pera lá Já tá disponível Aqui a A A Maze Já tá Vamos ver Cara Eu não testei ela ainda Mano Eu sou criador Da Supercell Mas eu não Sou tier 2 ainda Então eu não consigo Não É tier 3 Que eu acho Que consegue Gravar sneak peek né Cara Da hora Eu achei que ia ser Bem pior Vendo nos vídeos Parecia Sei lá cara Bem pior Mas é até que é de boas Eu que sou acostumado Com o Brock Que tem um tiro Um pouco parecido né Não é que o tiro dele Começa lento E vai rápido É que O tiro dele É lento Tem um delayzinho né O do Brock Então O dela é parecido Gostei É interessante Você tem que Decorar O A velocidade Do tiro dela Vamos ver aqui A ult Que vai afastar Todos né Cara Da hora Essa ult É da hora Pra afastar Um tanque Que tiver Chegando perto De você Vale a pena Eu acho que ela vai estar no meta Entra no meta fácil Muito bom E aqui o pin Principal dela Legal 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 Tela de carregamento Também impecável De bonita né Ah vamos ver as recompensas Calma lá Vamos ver aqui Recompensas do Do domínio O nome dela é Mestre do desastre O ícone é proibido fogo Ela não gosta de fogo né mano Nossa Se ela fosse amiga da Amber Então meu Deus Cara nem ia imaginar O que aconteceria Coitada da Amber mano Olha lá Profundezas Cara Que top mano Eu quero muito rank logo Ah mas vai demorar O rank vai demorar E o combate aqui De cachorro quente né A gente pode ver em outro vídeo né mano Então é isso gente Essa foi a atualização tá Tem o novo catálogo Tem os temas aqui também Que da hora Os temas Olha lá Paris PSG né Paris Saint Germain Brown and Friends Que top Tem todos aqui Monstros Robôs e Monstros Robôs e Monstros Ai legal 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 Aqui é o que Era uma vez Nossa muito top Gente Então é isso aí Obrigadão a todo mundo Que acompanha até aqui Deixa seu like Se inscreve Se você não for inscrito Fique bem E até a próxima Tchau 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 Tchau